Fala galera, eu sou um cara qualquer e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre live action do Lilo Stitch, mais um live action da Disney, mais uma bomba que ninguém queria, mas é isso aí, aproveita aí e se inscreve no canal, se você curte cultura nerd, cultura geek, séries, animes, desenhos, então segue aí, ajuda o canal a crescer, e me ajuda também, mas assim, o que acontece com Lilo Stitch? Bora lá, a gente viu aí, eu postei aqui quando eles escalaram a atriz que vai fazer a Lilo, muito, muito parecida, né, a menininha, a atriz, né, queoma, queola, sei lá, é nome havaiano, ela é havaiana, todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou contente, aí a Disney escalou uma outra atriz havaiana para interpretar a Nani, aí já começou a dar, bora, ó, não no pessoal mais razoável, né, porque esse pessoal sempre luta por fidelidade, o pessoal que pede uma pequena sereia branca e ruiva, pede um assininho loira, esse pessoal também pediu, né, falou assim, não, eu não vou, eu mesmo falei, eu não vou ser contraditório, eu queria uma Nani mais escura, mais morena, assim, para mim tanto faz, na verdade, porque eu não vou assistir esse live action, eu cansei de live action da Disney, mas o pessoal que tem os princípios igual eu, falaram, queriam a Nani mais morena, e o pessoal que ama a troca aí de raça, amou a sininho, a sininho preta, amou aí a pequena sereia preta, começou a encher o saco da Disney pela escalação dessa atriz que é havaiana, quer dizer, é uma havaiana interpretando uma havaiana, começou a encher o saco dela porque a menina não era tão escura, mas aí, o que a Disney faz, não tem polêmica o suficiente, né, nos filmes da Disney, não sei se todo mundo aqui é familiar com o Lilo Stitch, mas tem um personagem que ele é recorrente na série, ele é muito importante, ele é um ex-agente da CIA, aí, que passou a trabalhar como agente de serviço à proteção de criança, né, é o Cobra Bubbles, mais conhecido aqui no Brasil como Bubbles, né, tem até uma piada aqui, porque ele é grande, forte, ele é um símbolo de masculinidade, ele é inteligente, ele é forte, ele é negro, e o que que acontece com o live action da Disney? O que que acontece? Aparentemente tava tudo normal, né, mas não, a Disney sempre tem que inventar, o que que acontece é que agora, o Cobra Bubbles não vai ser mais homem, ele foi substituído por uma equivalente, só que de outro gênero, a Senhora Kekoa, isso mesmo, não vai ter mais aquele homem imponente, forte, que ali faz parte da trama, ele foi substituído, Kekoa será interpretado pela atriz Jolene Purdy, que talvez seja mais conhecida por seus papéis como Stephanie Rapacuca, em Orange is New Black, e como Isabel Matsueda, também conhecida como Beverly, da série WandaVision, pois é, aqui ó, esta é apenas mais uma recente controvérsia em torno da recente lista de remakes de ação ao vivo, de live action da Disney, agora, assim, cara, é uma série de havaianos, né, a gente tem a Lilo, tem a Nani, aí, o único homem negro, na verdade, eu nem vou colocar negro, o único homem ali, figura masculina, forte, não vai ter mais, foi trocado por uma mulher, é, assim, a Disney é, nossa Senhora, eu queria entender quem faz parte dessas decisões, porque, assim, se eu sou um acionista ali, grande da Disney, eu já tinha batido o pé ali, muito tempo, batido o pé na porta, e falado assim, quem que tá fazendo essas bostas? Que ideia de jirico é essa? Porque, assim, não tem base, rapaz, você fazer uma coisa, é igual eu vi, eu vi um, um tweet, deixa eu ver se eu acho ele aqui, esse tweet fala o seguinte, é como o experimento mental da nave de Teseu, quanta adaptação é necessária antes de se tornar uma história diferente, que está apenas usando o nome de Lilo Street como isca de nostalgia? É isso que a Disney vem fazendo há muito tempo, ela vem adaptando, entre aspas, é porque, assim, esse pessoalzinho aí, progressista, tipo, eu não vou citar alguns canais aqui, mas, ah, que não precisa ser uma adaptação um por um, é uma adaptação, não é uma cópia, se você quiser assistir o original, você assiste o original, não precisa assistir a adaptação, e é exatamente o que todo mundo tá fazendo, não tá assistindo mais essas bostas, eles estão usando essa desculpa de ser adaptado pra mudar totalmente o roteiro, mudar totalmente a história aí do título, da obra, é o que estão fazendo com o Cavaleiro Zodíaco, e tem gente que concorda, ah, que vai ser, assim, vai ter essência, que essência? Que adaptar dá pro trem direito, então chama de outra coisa, não coloca os nomes dos personagens que a gente ama, tem vários tweets aqui nesse sentido, assim, do pessoal meio, aqui, ó, eles substituíram um homem negro por uma mulher plus size de pele clara, eu me pergunto como a multidão da justiça social reagirá a isso, né, porque são duas minorias no caso, né, é a minoria dos que chamam de racista, contra a minoria dos que chamam de gordofobia e misoginia, porque agora se você não for assistir o filme, você provavelmente é um misógino gordofóbico, é assim que funciona, porque quando você não assiste uma dessas obras que eles fazem adaptado, né, entre aspas, que eles mudam os personagens, que eles mudam o roteiro, você é tudo, você é homofóbico, você é racista, você é gordofóbico, sabe, você é rotulado de todos os apelidos possíveis, foi o que eu falei aqui em um vídeo atrás, só procurar aí que um site aí, acho que foi o Cabana do Leitor, chamou aí os telespectadores, os fãs de racistas, porque não queriam aí a Pequena Sereia Negra, cara, a Pequena Sereia, a Ariel, que a Disney inventou e que ela tá fazendo remake, ela é branca e ruiva, aqui ó, eles vão reclamar sobre os nativos havaianos que eles escalaram, como havaianos não serem escuros o suficiente, enquanto trocam o único personagem negro da história, ai cara, é muito engraçado, aqui ó, aí um outro escreve aqui ó, os antes, que reclamam do colorismo e querem boicotá-lo, agora tentam defendê-lo, chamando todo mundo de misógino, é exatamente isso, tipo assim, esse pessoal ele é tão militante que uma hora vai entrar em conflito, vai gerar uma guerra de militância, isso já tá acontecendo na verdade né, guerra de militâncias, a gente tem que ver qual que é a militância mais forte aí, se é a militância LGBT, se é a militância feminista, se é a militância trans, sabe, aqui ó o outro, claro, eles se livraram do Cobra Bubbles, ele é um homem forte e masculino que não é um vilão, cara, é sim surreal o que a Disney consegue fazer, mas é isso aí, essa era a notícia, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, não se esquece de se inscrever gente, por favor, ajuda aí, ajuda a espalhar o conteúdo do canal, a gente tá chegando aí a 300 inscritos, falta aí uns 30 né, mais ou menos, mas me ajuda aí, divulga pra quem gosta de cultura geek, cultura nerd, e não gosta dessa lacração toda que acontece aí no mundo, valeu, obrigado por estar aqui comigo assistindo, a gente se vê no próximo vídeo, falou, até! a gente se vê no próximo vídeo, e aí